Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. De leto e amado ouvinte deste programa, sou Dom Adair Bisto de Formosa, orando com você, pela sua família, pelo nosso novo dia, suplicando a Deus as misericórdias, especialmente para todas as pessoas que sofrem, que estão angustiadas, muitas pessoas às vezes no desespero, por diversas razões. E o nosso programa quer ser para você, uma pequena alavanca espiritual para iniciar o seu dia na confiança. Na confiança naquele que tudo pode, naquele que nos originou, que nos criou, que nos deu a vida, que nos gerou no seu seio eterno, para vivermos neste mundo a experiência profunda do seu amor. Nesse tempo comum, nós vamos meditar este ano o tratado prático dos vícios e das virtudes da Beata Conchita. Tão importante esta obra para o nosso enlevo espiritual, para nossas mortificações, para nos ajudar a conhecer nossas fraquezas e a dominá-las. Nesse primeiro capítulo, ela fala da primeira família de virtudes, virtudes de sacrifício. A virtude não é fácil de ser vivida, pois requer um sacrifício, requer mortificação, requer esta superação das nossas próprias misérias e fraquezas. E no primeiro tópico, no tópico 1, ela diz sobre o sacrifício. Uma frase profunda que nos ajuda a entrar dentro desta temática. Diz-nos a Beata Conchita, o sacrifício e a dor só nascem do amor a Deus. Olha que coisa bonita, né? O sacrifício e a dor só nascem do amor a Deus. Nele vivem, dentro dele crescem e frutificam, enchem a alma de inúmeros bens. Assim, o sacrifício cristão, como nós entendemos, ele não pode ser visto fora desta ótica do amor do próprio Deus. Para a gente entender isso, é preciso olhar para o sacrifício redentor de Jesus. O próprio Cristo vive esta entrega de dor, este sacrifício de dor no mistério da cruz, que é um sacrifício redentor. O sacrifício de Jesus não era necessário para ele, porque ele é Deus, ele é perfeito. O sacrifício de Cristo foi em virtude de todos nós. É um sacrifício vicário, porque Jesus sofre, morre, se entrega no lugar de todos nós para nos salvar. Então, este sacrifício e, ao mesmo tempo, essa dor só podem nascer do amor a Deus. Uma mãe que ora e passa, às vezes, as noites em claro, ajoelhada, orando, cantando a Nossa Senhora o ofício, rezando o Santo Rosário, fazendo sacrifício pela cura, pela libertação de um filho, isso é uma realidade de sacrifício que só pode nascer dentro do amor de Deus. Como isso é profundo para nós. É neste amor que vivem os sacrifícios. É dentro deste amor que cresce e frutificam os sacrifícios, os jejuns, as esmolas, todas as mortificações. Enchem a alma de inúmeros bens. Uma alma frouxa que não faz sacrifício, uma vida que não, se recolhe também em sacrifícios, em jejuns, em penitência, ela vai tornando-se uma alma frívola. Não é capaz de direcionar a sua vida no bem e no caminho de Deus. Daí a importância que a igreja nos oferece quanto aos sacrifícios, às penitências, às mortificações que, sobremaneira, ajudam o nosso progresso espiritual, o nosso crescimento espiritual. Nesses tempos opacos e difíceis que estamos vivendo, já superamos dois anos de pandemia, de muito sofrimento, de muitas dificuldades. Só Deus e muitas pessoas sabem o tamanho da dor, da entrega, do sacrifício e dos sofrimentos que muitas pessoas, inúmeras pessoas, passaram, estão passando em decorrência disso. Se a gente olha as provações que passamos, as dores que sentimos, as bênçãos que perdemos, que são as pessoas amadas, queridas e tantas outras realidades, tudo isso só ganha sentido se vivenciado dentro deste oásis de amor que é o coração do nosso Deus. Quando eu oro, quando eu entrego as dores e as penitências, as provações que passo, dentro desta dinâmica do amor de Deus, desse coração eterno de Deus que nos ama com amor sem fim, a gente entende, a gente passa a vivenciar uma graça imensa dentro de nós. Que esta manhã de terça-feira nos ajude a compreender os nossos sacrifícios a partir deste centro poderoso do amor do coração do nosso Deus. A aclamação ao Evangelho da Missa de hoje nos apresenta o versículo 13 do capítulo 2 da 1ª Tessalonicenses Acolhei a palavra de Deus não como palavra humana mas como mensagem de Deus o que ela é em verdade por isso que a Sagrada Escritura é o nosso vadimekum ela vai conosco a Sagrada Escritura nos ajuda a entender a entrega que nós devemos fazer das nossas dores dos nossos sacrifícios das dificuldades que orbitam nossas vidas que não são poucas todos os dias nós temos uma dificuldade a mais a vencer é a tarefa nossa de cristãos de poder caminhar dia a dia sobre esta terra sabendo que os desafios nós os encontramos cada vez mais eles são muito presentes na nossa vida eles estão aí eles estão no dia a dia da nossa existência e o coração cristão entende as provações as dificuldades as dores como momentos também de engrandecimentos de nossas vidas diante de Deus ser cristão é muito bonito pois o cristianismo bem vivido ele é um cristianismo que nos leva a nos apartar de todas as glórias deste mundo as glórias deste mundo são passageiras elas são ilusórias a vida do cristão é uma vida de configuração a nosso senhor castro pobre obediente a nossa vida é uma configuração a Jesus e quando o cristão sofre o seu sofrimento é unido a nosso senhor eu creio que você já tenha feito essas experiências muitas vezes as nossas perturbações as provações as dores que vem sobre nós elas são muito intensas quantas vezes que não sobra ninguém com a gente nos momentos dolorosos da vida as vezes sobra eu e a cruz sobra nós e o mistério da dor do próprio Deus do próprio Cristo não há um elemento mais apropriado mais contundente para dar sentido àquela realidade que não tem sentido na nossa vida do que o sacrifício de Cristo a dor de Jesus porque é uma dor que está dentro do amor e quando a minha dor é somada à dor de nosso senhor ela passa a ser também uma dor no amor porque é dentro do coração do próprio Deus Deus não sente alegria com a nossa dor com o nosso sofrimento mas ele padece conosco com Cristo o sofrimento de nosso senhor ele continua a paixão de Cristo ela não terminou ela continua nos membros da igreja nos filhos de Deus que sofrem que passam por desatinos e tristezas basta imaginar o sofrimento das vítimas dessas enchentes que nós tivemos gente que perdeu tudo mas se fosse só os bens materiais isso a gente se ajeita mas as pessoas que perderam filhos perderam pais perderam amigos é uma dor muito profunda assim a Beata Conchita nos ensina com seu tratado prático dos vícios e das virtudes e os sacrifícios eles ganham corpo e sentido positivo de esperança de amor e de fé quando vividos dentro desta ótica profunda do amor de Deus que esta terça-feira seja para mim e para você um dia também da gente vivenciar essa graça do nosso sacrifício em unidade com o sacrifício de nosso Senhor somos os filhos de Deus animados pela força do amor que vem do alto somos agraciados pela paixão pelo sofrimento pela ressurreição de Cristo que dá sentido às dores mais difíceis da nossa vida que dá sentido à sua vida que às vezes você pensa não tem mais sentido só me resta morrer não Deus acolhe a sua dor no amor dele pelo amor que ele teve no filho que morreu por nós por amor para que as nossas dores e angústias ganham sentido de eternidade assim seja Senhor nosso Deus Pai de amor e de poder quero te entregar neste momento o ouvinte deste programa especialmente o ouvinte que sofre que vive uma angústia tremenda no coração que já pensou até no suicídio que às vezes olha para a frente para trás para os lados e não vê nenhuma porta aberta toca Senhor o coração desta pessoa para que ela olhe para o alto é no alto que está a resposta no teu coração ó Pai derrama Senhor as gotas de amor do teu coração eterno no coração do ouvinte que sofre que se angustia que se entristece que está abatido e angustiado neste dia Deus te dê a cura e a restauração de toda a sua dor através da sua união prezado ouvinte com o sacrifício de Cristo na cruz amém pela intercessão dos santos anjos venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém até amanhã se ele nos permitir Música 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 Música